A pandemia refletiu na venda e produção de bicicletas. O setor terminou 2020 com uma alta de 54,4% no faturamento em comparação com 2019. Entre maio do ano passado e fevereiro deste ano, a procura por bikes aumentou 50%. Já o polo industrial de Manaus teve crescimento em janeiro de quase 45% em relação ao mês de dezembro de 2020. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e similares. E veja seguir o Congresso, promulga a PEC emergencial. E veja ainda, mesmo sem o auxílio emergencial, a economia registra crescimento em janeiro.